E olha, foi enterrado neste domingo em um cemitério particular de Arassatuba, o corpo de Samuel de França Souza, de dois anos. Ele morreu depois de passar mal em uma creche da cidade na última sexta-feira. A gente está acompanhando esse caso desde o comecinho e a repórter Ana Cláudia Palácio tem novas informações pra gente sobre esse caso. Ana, ótimo dia pra você. O corpo do menino passou por um exame necroscópico, é isso? Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra você também. Pois é isso mesmo. O menino passou por um exame necroscópico e o enterro que seria acontecendo sábado à tarde acabou atrasando por conta desse exame. O pai do Samuel, o seu Aguinaldo, procurou a delegacia pouco antes do velório terminar e o corpo do menino foi então encaminhado para o IML, onde um médico legista fez o exame. O laudo deve ficar pronto em 30 dias, segundo a Polícia Civil. Mas dependendo do que o médico solicitar nesse exame, o prazo pode se estender e chegar até seis meses. O Samuel morreu na sexta-feira, como você disse, aqui na EMEB, Maria Helena de Freitas Cari, no bairro Vista Verde. Ele chegou bem à escola, ele teria chegado bem aqui à escola e quando brincava aqui nessa caixa de areia, ele começou a se queixar e mostrou a mãozinha avermelhada para uma das educadoras. Ele começou a passar mal e vomitar e foi então encaminhado para o pronto-socorro. O estado de saúde dele piorou e ele foi levado para a Santa Casa, onde morreu por volta das sete horas da noite. Eu estou aqui com a secretária de Educação de Aracatuba, Silvana de Souza e Souza, que vai dar mais esclarecimento sobre esse assunto. Bom dia, secretária. No dia que aconteceu a morte do menino, foi realizada uma vistoria aqui nessa caixa de areia para ver se encontrava algum animal peçonhendo. Isso. Assim que o Samuel foi levado ao hospital, ao pronto-socorro, os funcionários da escola já fizeram a vistoria, não encontraram nada que pudesse ser suspeito de ter ocasionado o problema no Samuel. Ele também, quando apresentou a vermelhidão na mão, não teve, assim, nenhuma crise de choro, de dor, o que também nos chama a atenção, né? Porque dependendo do animal que pudesse ter causado isso, do inseto, normalmente, dos relatos que a gente tem, é que a crise de dor é muito intensa. Foi feito, então, num primeiro momento pelos funcionários. Num segundo momento, os profissionais do SAMU retornaram à escola, fizeram também uma varredura e a direção da escola também solicitou a vigilância que viesse e observasse as dependências e não foi encontrado nada que pudesse ter ocasionado o problema no Samuel. Foi falta de limpeza, de orientação, enfim, faltou cuidado nesse caso? Não. Isso a gente pode afirmar que de forma alguma aconteceu. A escola estava limpa, a criança estava sob a supervisão de adultos, então, realmente, a gente não consegue entender o que, de fato, ocasionou a morte do Samuel. A creche vai passar por algum tipo de detetização, de limpeza, depois dessa morte? Todas as escolas da cidade são monitoradas constantemente, tanto pela equipe da escola que faz a vistoria, como pelos profissionais da vigilância que vêm e vistoriam. E nós tivemos já momentos com esses profissionais trazendo orientações e até onde há estudos, a dedetização, caso tenha sido escorpião, ela não resolve. Então, é o problema mesmo de cuidados que isso já é feito. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. Casa Grande, vamos continuar acompanhando esse caso aí, esperar o resultado desse laudo que deve sair em 30 dias, né? A gente aguarda para saber o que aconteceu. Voltamos com você. Exatamente. Quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, Ana. O que a secretária fala, o que a prefeitura fala ao redor dessa escola? Por mais que a escola esteja limpa, esteja tudo em ordem, a gente sabe que muitas vezes o problema é no vizinho. Já foi feita algum tipo de vistoria nas ruas ao redor da escola, da EMEB? Olha, Casa Grande, por incrível que pareça, a hora que a gente estava chegando aqui na escola, tinha uma equipe do Centro de Zoonoses fazendo uma vistoria que é comum aqui. Mas a diretora, a secretária vai explicar para a gente. Até perguntei para a senhora, não é? Aqui na escola, só num dia mesmo, mas essa vistoria no entorno aqui é comum também? É comum. A equipe de vigilância passa mensalmente. A escola, por ser um imóvel especial, preenche semanalmente um relatório. Das vistorias, os ralos são telados, todos os cuidados possíveis aqui na escola, inclusive existem galinhas para evitar que possa haver proliferação de insetos peçonhentos. O problema realmente também pode estar no vizinho, então todo mundo tem que fazer a sua parte. Com certeza, a gente até aproveita esse espaço para pedir a colaboração. A gente percebe que o ambiente da escola está muito bem cuidado, mas andando ao entorno, nós percebemos acúmulo de sujeira, de lixo e o inseto se locomove. Então não adianta só a escola fazer a parte dela, todo o entorno precisa colaborar. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Casa Grande. Tá certo, Ana. Obrigada pela participação. Bom dia para você. Agradeça também a disponibilidade da secretária com a gente. Obrigada pela participação.